A comunidade e a aldeia sul-cularam quase tinham todo o acesso do BEMOS, mas bem-vindo a Loura Antônio do Fula Março, tinha-não de acesso ao BEMOS. Técnico-operador BTLP, Rússia Zona Nen, do Zona Cia, há um melhoramento bacana de transmissão de Bé Comidade Balom, há uma ligação ilegal no entupido impacto Rússia e calamidade, Loura Antônio do Fulano Abril, tinha-não de Rua, Rôno Loura e Sinhida. O tempo na Rússia, se subimos, a comunidade Cira e a aldeia referem, obrigada a ter que ir para curtir a distância do BEMOS. Durante técnico-radiacal na transmissão, e até o acompanhamento, o sugestor operacional na manutenção, há um técnico-bete-lhe-B, Rússia Zona Nen, do Zona Cia, que não distribui BEMOS para a comunidade. A comunidade Cira é contente ter que ter acesso à zona BEMOS e a aldeia sul-cularam pertencem ao posto administrativo Cristo Rei. A comunidade Cira é contente ter que ter acesso à zona BEMOS. A comunidade Cira é contente ter acesso à zona BEMOS, e a comunidade Cira é contente ter acesso à zona BEMOS. e distribuiu na Bemos para comunidade.